Já começo mostrando aqui pra vocês, ó, nosso primeiro ingrediente, que é um copo desse aqui, ó, de vidro. Esse aqui meu é de 250ml de sabão em pó, tá? Você pode estar pegando, se você não tiver um copo desse pra medir, você pode estar pegando um medidor e medir 250ml de sabão em pó. Qualquer um que você tiver aí na sua casa, tá bom? E agora eu vou estar adicionando, ó, um litro de água quente. Acabei de tirar do meu fogo. E aí, ó, vou mexer tudo muito bem pra dissolver um pouco esse sabão em pó, tá? Ele não dissolve 100% dessa maneira, mas ele dissolve, vamos dizer assim, uns 80%, tá? Já é o suficiente pra gente fazer uma receita econômica. Se você quiser, você pode estar levando ao fogo, mas eu preferi fazer dessa maneira pra poder economizar gás, tá bom? Aí eu vou mexer aqui bastante até esfriar um pouco mais essa água aqui. Daí, o que você tá fazendo? Nós vamos fazer um sabão líquido caseiro usando somente dois ingredientes. Isso mesmo. Vocês me pediram pra trazer uma receita de um sabão líquido econômico que levasse somente dois ingredientes que fosse fácil de fazer. Então, a gente vai fazer essa receita aqui em menos de dez minutos, você faz esse sabão. Quando faltar sabão aí pra você, e você não tiver um sabão líquido, né, que a gente gosta muito de sabão líquido. Tô falando de líquido, tá, gente? Se você não tiver sabão líquido, aí você vem e faz essa receita e você não fica no sufoco, tá? Pronto, já esfriou um pouco aqui, ó. E agora eu vou estar adicionando nosso último ingrediente, que é um detergente. Você pode estar colocando qualquer um que você tiver aí, ó. Eu vou colocar esse aqui, tá? Que ele é... Ele controla o odor, olha. Elimina 99,9% das bactérias, tá? É muito bom, gente, ó, esse detergente. É um pouquinho mais caro. Ah, daí eu não quero colocar esse. Aí você pode estar colocando qualquer um da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar esse porque ele é bem completo, tá, gente? Tem uma consistência muito boa. Daí, ó, você vai adicionando e vai mexendo. Aí você mexe, ó, um pouco. Pra poder agregar tudo aqui, ó. Ó, já mexi aqui bastante. E agora eu vou estar adicionando um litro e meio de água aqui, ó. Tá? Essa minha... Esse mesmo recipiente cabe um litro e meio de água. Então, com mais um litro de água quente, tem dois litros e 500ml a gente tem aqui de sabão. Tá? Sabão líquido. Um sabão bom que você vai ter aí. Pra você estar lavando suas roupas, tá? Ó. Eu não vou mais adicionar. É água. Mas se você quiser, você pode estar adicionando mais água, tá, gente? E pra finalizar, ó, eu vou adicionar um corante, tá, gente? Isso é um corante caseiro. Você encontra no Mercado Livre ou na Shopee. Eu comprei na Shopee, tá? Tem várias pessoas que vendem lá. É corante caseiro. Você pode estar encontrando lá, tá, gente? E aí eu vou estar adicionando aqui. Só que lembrando que o corante é opcional. Se você não quiser, você não precisa colocar, tá? Eu tô colocando porque eu quero dar uma cor aqui no meu sabão. E ficou lindo demais, ó. Ficou muito lindo. Ó. Coloquei até demais, né? Porque tem uma pigmentação muito boa. Não tô fazendo propaganda. É só pra ajudar vocês, tá? E aí agora, bem de pertinho, eu vou mostrar a consistência pra vocês. Tá bom? Ó, vou borrifar aqui álcool. Que tá com muita espuma. E aí, gente, eu vou mostrar aqui bem de pertinho, pra vocês verem, tá? A consistência, ó. Maravilhosa. Fica muito lindo, ó. E ele fica grossinho, ó. Vocês estão vendo? Não fica ralo, fica... Ele fica bem grossinho. Então, ó, vale muito a pena você fazer, porque é um sabão líquido que você tá fazendo de qualidade, ó. Tá vendo? Muito bom, ó. Se você quiser, você pode estar adicionando mais água pra render mais. Mas eu quero que fique nessa consistência, eu quero que fique bem grossinho mesmo, tá bom? Você colocando numa máquina, por exemplo, de 12 quilos, Você pode estar adicionando até 200 ml, que lava super bem todas as suas roupas, tá? E agora eu vou passar pro recipiente ali e já volto. Pronto, olha, já embalei. Coloquei aqui, ó. Aqui tem 2 litros e aqui mais 500 ml, ó. Me rendeu 2 litros e 500 ml bem concentrado desse sabão, tá? Vou botar ele pra cá e vou fazer o teste de espuma pra vocês, ó. Aqui eu tenho um pouquinho só, que eu vou fazer o teste pra vocês, ó. Fica muito concentrado. Espuma muito demais, ó. Tá vendo? Sem acelerar o vídeo, ó. Vocês podem ver aqui o tanto que espuma, ó. Fica com uma qualidade incrível, porque ele fica concentrado. Se você escolher um sabão em pó de qualidade, você vai ter um sabão líquido de qualidade. Então, por isso que é muito bom você escolher o sabão em pó de qualidade e o detergente de qualidade, tá? Daí você vai ter essa, toda essa espuma aqui, ó. Com um pouquinho só. Imagina 200 ml você colocando na máquina. Vai espumar demais. E vai limpar muito também, né? Dependendo do seu sabão em pó que você escolher, tá? Ó, espuma demais. Tá vendo, gente, ó? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita maravilhoso, né? Ó, somente dois ingredientes a gente fez, estão vendo, ó? A gente fez aqui, ó, 2 litros e 500 ml, né? De sabão líquido caseiro, espuma demais, ó. Vocês estão vendo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe essa maravilha de receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!